As pessoas estão pensando hoje, o que seria de nós, né? Vida é vida desde o momento da concepção. E vida é um milagre, um milagre de Deus. Uma graça que Deus nos dá. Por isso ninguém tem o direito de tirar a vida. Ninguém tem o direito de ser cruel com o inocente. Por isso nós dizemos não ao aborto. Por isso nós defendemos a vida, desde a concepção. Se não quiser, dê para uma família que sonha, que deseja ser pai, ser mãe. Mas aborto nunca. Nunca. Deus nos deu a vida. E só Ele pode tirar.